Queria estar aqui convocando a todos e todas para a realização do nosso ERE Nordeste, que acontecerá nos dias 27 e 28 agora de fevereiro, um encontro preparatório fundamental para o nosso quarto ENA. E é um momento também da gente criar um processo de mobilização, de conscientização, de reflexão política metodológica para a gente fortalecer a preparação dos nossos estados. Então o ERE Nordeste significa um ponto de partida para que a delegação do Nordeste chegue com muita força, muito ânimo em Belo Horizonte e a gente possa então mostrar a nossa cultura, as nossas experiências, as nossas lutas e fazer com que esse ENA seja um grito da sociedade, do campo agroecológico num momento tão difícil e que a gente possa falar de democracia, de agroecologia, de cultura, de comunicação e dialogar de forma muito efetiva entre o povo da cidade e o povo do campo.